Sociedade Esportiva do Gama passa por eleições, imposta sua nova diretoria e tem como novo presidente Antônio Alves do Nascimento. Foi uma grande festa para o clube. Dê uma olhada. Fundada em 1975, a Sociedade Esportiva do Gama tem nova diretoria. Depois de uma fase difícil, o Gama comemora a chegada de uma nova fase. Por isso, reuniu personalidades esportivas e empresariais que investem com confiança nesta nova fase da sociedade esportiva. Então quais são as perspectivas para o Gama agora com essa nova direção? O sentimento é o melhor possível porque nós estamos vivenciando hoje um novo Gama. Um Gama que está muito afinado com a comunidade, novos associados, novos conselheiros. Nós estamos trazendo novas forças porque o Gama hoje é um clube de uma sociedade, não é um clube de um dono só. Passamos um mandato de nove meses com muita dificuldade, com recursos próprios, até do próprio bolso para manter esse clube. Mas conseguimos sobreviver e hoje estamos vivenciando uma nova etapa. Então, presidente, agora é bola para frente, esqueceu o passado. Com certeza, ficou para trás até porque o Gama hoje está renascendo. Aquele Gama que nós construímos, que nós ajudamos a criar em 1975, deixamos ele na mão de um grupo por 19 anos e conseguimos resgatá-lo da melhor forma, democraticamente. E hoje, daqui a pouco, estamos vivenciando uma nova etapa com essa eleição que ocorrerá daqui a pouco. Paulo Roberto Silva, o novo conselheiro aqui do Gama e presidente da Associação da Liga do Futebol Amador, é isso? Exatamente. Atualmente, nós somos vice-presidente da Federação das Ligas do Futebol Amador, do Distrito Federal, congrega aí 40 mil atletas. Sábado que vem, estaremos escolhendo aí o novo presidente. Mas o objetivo maior aqui hoje é exatamente reencontrar. As pessoas que construíram a história da Sociedade Esportiva do Gama, as torcidas que deram a vida pela Sociedade Esportiva do Gama foram desalojadas, despojadas e hoje estão aqui se reencontrando pelo futuro do clube de maior paixão na capital da República, do qual nós temos orgulho de fazer parte há 35 anos, desde a fundação. Então, Paulo, tanto os dirigentes como os atletas estão comemorando hoje? Toda. A vitória da Sociedade Esportiva do Gama é a vitória do futebol amador da capital da República. É a vitória do negócio no futebol e principalmente para a cidade do Gama. Ela, além de gerar os empregos, todos os negócios, ela gera um sentimento de paixão sem igual. Paulo, então não tem nada a declarar, você aí resume exatamente o que é futebol. É paixão, é orgulho e é negócio também. E é por isso que o programa Tendências e Negócios está acompanhando e deve acompanhar sempre para torcer pelo Gama, por Brasília e por negócios. Kleber Pires, presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, onde faz um excelente trabalho e agora vai participar da diretoria do Gama. Kleber, como é que é a sua ligação com o esporte agora? Olha, a ligação com o esporte é uma coisa que vem desde a infância, muito meu orgulho por ter chegado no Gama no dia 11 de dezembro de 77 e reencontrar aqui tantos amigos. Essa nova diretoria está de parabéns por ter feito escolha de pessoas tão importantes como eu estou encontrando aqui. Agora, Kleber, com a sua presença aqui, isso é claro então que os empresários não dão todo apoio ao Gama. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu acho que o esporte tem que andar junto com o setor produtivo. Eu acho que tem muitos trabalhos importantes que a gente pode desenvolver junto com a sociedade esportiva do Gama. e no que depender da pessoa de Kleber Pires e da Associação Comercial, estaremos aí de mãos dadas. Saulo Dirins, então o Gama agora vai aparecer na cidade. Liana, muito obrigado por vocês estarem aqui cobrindo essa expectativa grande. Eu fui convidado por alguns amigos para vir ser vice-presidente de marketing do Gama. O Gama por si já se vende, é um time com tradição no Distrito Federal, é um time que tem histórico, a gente não pode viver de passado, mas a gente tem que lembrar do passado para fazer um futuro melhor. Então nós vamos trabalhar buscando parceiros para que a gente possa conduzir isso da melhor maneira possível, fazendo o time do Gama ser realmente um time de ponta no Distrito Federal. Saulo, então você acredita que os empresários vão apostar nessa nova direção? Todo mundo sabe que o Brasil hoje é o país da vez. Nós estamos trazendo a Copa do Mundo, estamos trazendo as Olimpíadas, e você sabe que você tem um retorno de mídia muito rápido quando você investe no futebol. Então o empresário sabe sim aonde é que ele pode entrar e eu quero convidar os empresários de Brasília a virem participar com a gente para que a gente faça o Gama realmente voltar a ser um time de ponta no Distrito Federal. É claro que no dia da eleição a torcida jovem do Gama tinha que estar aqui representada por um grupo bastante animado. Raul, como é que está o ânimo de vocês? Bom, a expectativa é toda renovada e a gente espera aí muita responsabilidade e seriedade no novo trabalho aí da diretoria que é assumir o Gama aí. Quantos são? A gente tem em torno de duas mil pessoas registradas e espalhadas por todo o Brasil também. A gente tem representante Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Agora, Raul, uma coisa que preocupa com a torcida organizada é a questão da violência. Como é que é a juventude do Gama? Paz e amor? Bom, isso aí é o recado que a gente tenta passar para o pessoal durante todas as reuniões que a gente faz e a gente sabe que, infelizmente, existem algumas pessoas que usam da torcida para provocar esse tipo de violência, né? Mas, de forma alguma, a gente compactua com isso. Obrigada, Raul. Parabéns aí pela nova diretoria. Parabéns aí, torcida organizada. Espero que vocês assistam sempre o programa Tendências e Negócios, que vai cobrir aí os jogos, os amistosos, tudo que vocês informarem para a gente. Estamos torcendo por vocês e pelos bons negócios no Gama e pela juventude com muita paz.